Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Flap Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Temos a lista de relacionados com algumas baixas e outras novidades. Está aí em ordem alfabética. Quer passar pra gente, Marichou? Em ordem alfabética. E aí, Marcão? A nossa máquina de imprimir dinheiro está entrando em campo, né? Os moleques estão subindo. Cara, estou olhando para a escalação do Flamengo mesmo desfalcado, você vê que o Flamengo ainda é muito superior ao esporte. Porque se eu te perguntar aí, quem é o craque do esporte? Hoje talvez seja o Hernandes que vai estrear, a gente não sabe em que condição. Ele vai entrar com a Bengala para dar um apoio moral ali na hora da corrida. Acho que tem o Thiago Neves também, né? Que é outro que está jogando aí de Bengala e tal. Acho que ele foi até banco no último jogo contra o Bragantino. É isso que eu ia falar. Ele está no elenco, mas ele está jogando? Pois é, essa é uma questão. No último jogo ele entrou no decorrer da partida só. Mas é uma equipe muito limitada o time do esporte, olha só. Eu até toquei nisso no último papo que eu tive aqui no último resenha. Olha só a equipe que o esporte pôs a campo na última partida. Só para a gente ter uma noção e comparar com o que a gente tem à disposição. O jogo do esporte foi contra o Bragantino, foi 0x0. O jogo foi no mando de campo do esporte. Maílson, Rainer, Rafael Thierry, o José Sabino, que dupla de zaga. O Chico na lateral esquerda, Zé Wellisson, Marcão Silva, Gustavo Oliveira, Paulinho Mocelin, Everaldo, aquele ex-Corinthians, ex-fluminense. E no comando do ataque, o Mikael. Não existe nenhum jogador desses citados que estaria... Eu somaria, eu acho, ao elenco do Flamengo, Mari. Para ser reserva do reserva. É, isso aí não há muito o que dizer, essa questão da disparidade, né, Rafa? O Flamengo trabalha muito, não de hoje, não de 2019, mas desde ali de 2012, 2013, trabalha para chegar nesse ponto de ter um time competitivo, com peças que façam a diferença dentro de campo, e se manter um time estruturado. Até a nossa base, se você olha bem, que hoje já é mais aproveitada que em outros tempos, tem valores que podem segurar onda num determinado momento ali do campeonato. E o esporte, o que falar do esporte? É um time que vive de criar uma rixa que não existe. A única valia do time do esporte, em todo o meu respeito, porque eu moro no Nordeste, e sei a representatividade dos times do Nordeste, infelizmente, no cenário nacional, o esporte se resume a criar uma rixa com o Flamengo que não existe, né, que nem é aberta a discussão. Então, o Flamengo tem que chegar lá, nesse momento, tudo é favorável para o Flamengo, inclusive, entrar no G4, porque o Bragantino perdeu, surpreendentemente, para a juventude. Então, se o Flamengo ganhar, vai a 27 pontos e entra no G4. Agora, só para atualizar aqui, o Atlético Mineiro encerra o primeiro tempo de Atlético e Palmeiras, e o Atlético está ganhando de 1 a 0. O que também não é bom para a gente, porque o Atlético abre muito, né? O bom empate. Mas, é isso. Considerando que o Flamengo ainda tem dois jogos e pode entrar no G4, nessa rodada, tem que chegar lá e fazer o serviço. Tem que chegar lá, garantir os três pontos e não tomar conhecimento do esporte, como acontece há muitos anos. Muito bem. Para piorar, o Palmeiras está com a menos, tá? O Patrick de Paula foi expulso. A gente vinha comentando aqui, antes de entrar no Ao Vivo, o Palmeiras está batendo muito no jogo e já perdeu um jogador. Nossos inscritos não permitem mais que eu fale nada sobre os jogos que estão em andamento, porque eu costumo zicar. Então, vou falar nada desse jogo. Vou tocar aqui em frente, porque a galera do chat está bombando muitas mensagens carinhosas. Um abraço para o Marcelo Martins, para a Natana Elio Lima, para a Lady Locke. Todos os três são membros do clube do canal. Três figuras maravilhosas, diga-se. Cláudio Costa Silva, nota mil. Um abraço para você. Galera do Facebook também. Jairo Souza, vem para o YouTube também. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Lembrando que o esporte é o 15º colocado, com 15 pontos em 15 jogos. Está lá. E o Flamengo pode jogar o esporte para a zona de rebaixamento. Escalação provável, está na tela. Diego Alves, Isla. Bruno Viana, Felipe Luiz. Arão, Diego ou João Gomes, Arrascaeta. Everton Ribeiro, Pedro e Gui. Só corrigindo a produção que o Diego Ives acha que não pode jogar, porque está suspenso. É, o Diego tomou o terceiro cartão. O Diego, então... Exatamente. A produção é desculpa, a produção. Perfeito. E, além do Diego, os desfalques. O César, o Rodrigo Caio, o Pires. Os três estão se recuperando de lesões. Mas, Gustavo Henrique, que teve sinais de uma virose, foi isolado prudentemente pelo Flamengo. A gente espera que não seja a Covid. O caso já confirmado, casos já confirmados de Covid no elenco atual. O Renê e o Thiago Maia. Diego e Gabigol suspensos. Então, assim como o Diego tomou o terceiro cartão no último jogo, os pendurados da vez são Arrascaeta, Rodrigo Caio, que não está à disposição, Arrascaeta, Arão e Bruno Henrique. Além do Rodrigo Caio, que também tem dois cartões amarelos. Ou seja, o próximo jogo do Flamengo, pelo Brasileirão, depois do esporte, contra o Ceará fora. Então, tomara que esses caras não tomem o cartão. A menos que, por uma questão de estratégia e tal, o Flamengo ache prudente já zerar logo. Não sei se é o caso. Não me parece até. Mas, enfim, é esse o time provável? Está lá o Renato botando ali a marra, bracinho cruzado. E o escudo do esporte pequenininho ali no cantinho da tela. Bora subir esse like. A cada mil likes, gol do Pedro. Pedro que está retornando. Sua expectativa, Marcão, você acha que o Pedro volta em alto nível? Ele não tem jogado bem as últimas partidas, né? Mas o Pedro é cracaço. Se ele estiver num dia inspirado, é o dia para tirar a zica e comemorar. Tirando a zica lá, né? Aquela tradicional comemoração. Mas, vamos ver, né? Tem o Bruno Henrique que vem jogando bem todo jogo. Já tem um bom tempo já que o Bruno Henrique está dentro todo jogo. O Everton deu uma caída de produção já tem algum tempo. Mas, ultimamente, ele vem jogando até que bem. Não é ainda aquele Everton Ribeiro que a gente gosta de ver. Mas, é um time massa, caraca. Eu já venho falando aqui desde o início. O Flamengo desfalcado é um time massa. Agora, não dá para eles entrarem também de salto alto. Porque eu me lembro aí que teve um programa de TV que fez aquele tradicional comparativo do 11 contra 11 do Flamengo com o Internacional. E o Flamengo ganhou de 2 a 0. Porque até o técnico do Flamengo agora é melhor do que o deles. E aconteceu o que aconteceu na partida. Então, o nome não ganha jogo. Os caras têm que entrar e jogar bola. Muito bem. Aqui, ó. O engenheiro Plat. Eu ainda confiaria no Bruno Viana. Afinal, ele veio para o Flamengo para fazer diferença. Coisa que não mostrou ainda depois do Cariocão. Mari, você tem ainda alguma expectativa positiva? Você acha que o Bruno Viana pode dar a volta por cima? É. Olha, eu sou muito reticente a jogadores que têm determinado tipo de comportamento. Vamos lá contextualizar a vinda do Bruno Viana para o Flamengo. No outro time que o Bruno Viana estava, alguém vai me lembrar, a produção vai me lembrar qual era o time que ele jogava em Portugal? Braga. Braga. O Braga, exatamente. Ele era titular em todos os jogos. Jogava muito bem, encheri fã das águas e tudo mais. E aí, por uma questão disciplinar, ele foi colocado de escanteio. Veja como os clubes europeus tratam essa questão disciplinar. Então, teve um desentendimento com o técnico, que inclusive é o Carvalhal, que foi cotado para voltar para o Flamengo, para vir para o Flamengo, na saída do JJ. E o que acontece? Lá, essa questão é muito impacta. Então, ele foi colocado de escanteio, apesar de ser o titular absoluto da zaga, e veio para o Flamengo. Ainda com o Senna, o Senna já tinha dado sinais de que não poderia contar com ele, porque não vinha se esforçando nos treinos e tudo mais, e teve alguns erros realmente bizarros. Então, assim, ele tem empréstimo até o final do ano, talvez seria interessante para compor o elenco, mas eu acho que o Flamengo é o momento de, de repente, tentar deixar, meio que tempo que seja, o menino Noga jogar. Porque é o mais parecido, em termos de característica, com o Rodrigo Caio. Tem uma boa série de bola, tem uma boa altura, tem um bom tempo de bola aérea, que é um dos pontos principais do Rodrigo Caio. Então, eu acho que não custa deixar o menino jogar, nem seja 20 minutos aí, segundo tempo, para ver como é que ele se comporta, né? Já que no momento difícil, só abusar o menino dá uma oportunidade para ele. De repente, pode ser uma solução. Da mesma forma que o Mateuzinho hoje já é praticamente pedido como titular no lugar do ígimo. Quem poderia imaginar? Teve oportunidade, jogou, jogou bem, se desenvolveu e hoje está cotado aí até para substituir o titular. Então, eu acho que o Flamengo não perde nada, muito pelo contrário, só tem a ganhar.